Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a prática de bullying e cyberbullying na sociedade brasileira. Vamos começar primeiro com a definição do que seja bullying e do que seja cyberbullying. O assédio moral infantil venil, AMI ou bullying, é utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupos de indivíduos, causando dor e angústia e sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. O bullying é muito comum nas escolas com as crianças. Geralmente grupos de pessoas ou alguns indivíduos considerados mais fortes fazem bullying com os outros. Isso é prejudicial e tem inúmeras consequências na saúde mental da criança. Também contribui para o isolamento e a criação do medo. Por isso, o bullying deve ser evitado nas escolas. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, mas na minha época não tinha isso. Na minha época, bullying era só brincadeira. Mas você não sabe, esse é o ponto. Quem sofreu as consequências daquilo? Nem sempre as consequências são visíveis. Nem sempre as mesmas pessoas que sofrem bullying sofrem as mesmas consequências. Cada pessoa é única e cada pessoa tem um jeito de manifestar as consequências de uma prática dessa. Já o cyberbullying ou assédio virtual pode ser definido como Quando a internet, telefones, celulares ou outros dispositivos são utilizados para enviar textos ou imagens com a intenção de ferir ou constranger outra pessoa. Com o advento da internet, o bullying se modificou um pouco, apesar de ainda existir, e agora ele faz parte do cyberbullying, que é os ataques virtuais, onde a pessoa, o atacante, se sente protegido pelo anonimato. E é bem difícil conseguir rastrear a pessoa que estava fazendo a prática de cyberbullying, e quando rastrei é somente em casos extremos, em que as consequências são devastadoras, ou até mesmo em casos de famosos, que há realmente o interesse de encontrar quem fez os tais ataques. Em repertório sociocultural, vamos começar primeiro com a história. Temos a terceira revolução industrial, que permitiu, é claro, o surgimento das tecnologias, o surgimento da indústria, o surgimento da internet. Em 1969, a internet apareceu com o nome de Alpernet, só que ela foi popularizada somente após 1990. Então, aí você pode fazer essa analogia, mostrando o início da internet com o cyberbullying hoje, explicar os benefícios da internet, como ela modificou a forma como as pessoas se relacionam, e contextualizar qual o problema atual, causado pela internet, no caso do cyberbullying. Nós também temos um vasto repertório de literatura, podendo começar com a história da gata borralheira, que é mais conhecida como a história da Cinderela. As irmãs malvadas da Cinderela praticavam bullying com ela, excluíam ela, zoavam ela. No caso da gata borralheira, é um exemplo melhor, porque a zoeira, o nome de gata borralheira, vem porque a Cinderela, ou a personagem principal, estava sempre suja, de cinzas, do fogão a lenho. Então, as irmãs falaram, ah, você parece uma gata borralheira, esse nome te cai bem. Então, é um apelido que passou a definir quem era a personagem, um apelido maldoso, que muitas vezes acompanha o bullying, quando as outras pessoas atribuem um nome pejorativo à outra, e a partir disso, sem o consentimento desta, eles continuam falando e fazendo brincadeiras de mau gosto. Nós também temos, em literatura, o contexto histórico do trovadorismo, que foi a primeira escola literária portuguesa e tinha as cantigas satíricas de Maldizer e Scarno. Essas cantigas, se vocês viram a audioliteratura lá no YouTube, falavam sobre os defeitos físicos das pessoas. Era uma espécie de bullying, principalmente na crítica de Maldizer, porque a crítica era direta, citava o nome da pessoa. Já na outra, a crítica indireta, a cantiga satírica indireta, se enunciava os defeitos, falava mal de alguém, mas não colocava o nome. Mas nessa direta, que realmente coloca o nome da pessoa, é uma espécie de bullying, porque as cantigas eram espalhadas pela cidade e todo mundo tinha acesso à brincadeira de mau gosto. Na obra O Ateneu, do Raul Pompeia, o Sérgio, que é o personagem principal, vai morar em um internato. E lá ele sofre inúmeros tipos de bullying, assim como ele vê as práticas de bullying com os personagens à sua volta com os seus amigos. Então é um livro que você pode contextualizar com esse tema e fundamentar a sua opinião a partir dele. Uma outra obra interessante é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado do Assis. Nesse livro, o personagem principal, Brás Cubas, quando era criança, fazia um negrinho prudente de cavalo de montaria. E a partir disso, brincava com ele repetidas vezes. Apesar do prudente não perceber muito que aquilo era uma forma de bullying, de reduzir o menino, de tornar o menino animalizado, ele não percebia isso. Mas porque a pessoa não percebe que é uma forma de bullying, não significa que não seja uma forma de bullying. Então você pode falar isso, pegar esse caso do prudente e falar que muitas vezes as pessoas que sofrem bullying não percebem que estão sofrendo bullying, acham que aquilo é um comportamento normal, que não deve ligar, deve deixar pra lá. Só que isso causa inúmeras consequências na vida da pessoa. No repertório de entretenimento, vamos começar com filmes. Tem vários filmes que você pode usar como fundamentação da sua opinião na redação do Enem. O primeiro filme, série na verdade, é Os Treze Porquês, que é uma série bem polêmica. A série relata a história de uma menina que comete suicídio. Mas antes disso, ela mostra os motivos, os porquês dela ter feito isso. Então ela grava fitas explicando os treze porquês e cada episódio é basicamente uma fita, teoricamente, que ela conta de pessoas que fizeram bullying com ela. E aí ela envia essas fitas para as pessoas. Então as pessoas têm contato com ela falando por que ela sofreu bullying daquela pessoa, por que ela ficou chateada com a atitude daquela pessoa. E são os três porquês que levam ela a cometer suicídio. Essa série é bem polêmica, mas você pode usar ela para fundamentar a sua redação, falando, por exemplo, das consequências do bullying, usando o suicídio da menina como uma analogia. Uma outra série importante da Netflix é o Insistible, que conta a história de uma menina que era gorda. E é uma história bem clichê, né? Nós vemos muito isso. E aí ela sofria vários tipos de bullying e aí ela vira magra e aí ela passa a se vingar. Ela quer se vingar das pessoas que ficavam zoando ela quando ela era gorda. Então essa é uma história bem clássica, né? Você vai ver isso em vários filmes e você pode usar na sua redação como fundamento tanto de explicitar uma prática de bullying muito comum nas escolas e que apareceu nos cinemas, tanto para falar sobre as consequências do bullying, que no caso é a busca por vingança. Tem um filme de terror também que chama Carrie a Estranha, que é basicamente uma menina que sofria inúmeros preconceitos na escola. E aí ela volta como um monstro assustador buscando vingança de todo mundo que zoou ela, que fez alguma brincadeira de mau gosto. Ou seja, mostrando novamente as consequências catastróficas da prática do bullying na mente psíquica da pessoa. Temos também a série Todo Mundo Odeia a Cris, que todo mundo já viu. O Cris sofre inúmeros preconceitos na escola, sofre bullying, tem aquele valentão que faz prática de bullying com o Cris e com o seu amigo. Tudo isso você pode usar para fundamentar sua opinião na redação do Enem. Temos também o filme Meninas Malvadas, o clássico do cinema juvenil, que conta a história exatamente de uma menina que entra na escola e passa a sofrer bullying do grupo das meninas populares, até que ela tenta se tornar as meninas populares. Então você pode falar sobre isso, fazer essa analogia, que é um bullying que acontece muito na escola, que foi parar no cinema. Assim como o caso do clássico, pessoa gorda que sofre bullying por ser gorda. A menina que era excluída também sofre bullying, só que nesse caso a consequência da tal prática de bullying é a menina querer se tornar, a menina perder a própria identidade para parar de sofrer bullying. Nós também temos o filme O Extraordinário, que é de um menino que nasceu com um problema estético facial, e aí ele passa a sofrer bullying na escola por conta da sua aparência. Até que no final, como sempre, dá tudo certo. Mas você pode usar isso para fundamentar o seu texto, falando sobre, por exemplo, o preconceito com as diferenças, que aparece na forma de bullying, principalmente entre as crianças. Também temos um filme, que é mais no estilo documentário, que se chama Bullying Aconteceu Comigo. O próprio nome já diz do que o filme se trata. Já no repertório de fatos do cotidiano e de notícias, nós temos a lei do bullying, que foi criada em 2015, e visa capacitar os professores para evitar a prática do bullying, para perceber o que é bullying e para tomar as devidas providências. É uma capacitação que visa oferecer apoio à família da vítima e também apoio à própria vítima. Essa lei também visa não a punição do agressor, mas a tentativa de mudança de comportamento dele perante tais ações maldosas. Além disso, a lei prevê que sejam feitos relatórios relatando os casos de bullying, tanto nos municípios quanto nos estados, para ter noção da dimensão desse problema e também mais uma noção numérica sobre esse problema. Nesse conhecimento de direito, você também pode utilizar a Constituição Federal, que determina que a dignidade humana é um direito inviolável, ou seja, quando a pessoa sofre bullying ou cyberbullying, ela tem a sua dignidade violada. Isso é contra a Constituição Federal. Agora vamos passar para os dados estatísticos, falar um pouco sobre números. De acordo com o IBGE, 46,6% dos jovens disseram já ter sofrido algum tipo de violência física ou psicológica. Dessa porcentagem, 39,2% disseram já ter se sentido humilhado, Só que às vezes, e desses números, 7,4% disseram se sentir humilhados com grande frequência. E de acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes são vítimas de bullying diariamente, com grande frequência. Ou seja, esses são dados que você pode usar para fundamentar a sua opinião, falando sobre a constante prática de bullying que existe nas escolas, mesmo, por exemplo, com a lei anti-bullying. Além disso, uma pesquisa da Ipsos coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de país que mais sofre com o cyberbullying, que é o bullying pela internet. E aí você pode, por exemplo, já nesse cyberbullying, falar as causas desse cyberbullying e também você pode abordar as consequências, os desafios desse combate, caso o tema seja os desafios do combate ao cyberbullying. Nós também temos casos famosos que aconteceram no Brasil, que você pode usar como exemplificação do seu argumento. O primeiro caso é do adolescente Matheus Abfragóvi, que foi assassinado por um menino de 14 anos que morava no mesmo bairro que ele, na zona norte de Porto Alegre. Após ser vítima de bullying, diversas vezes por ser grande e estar acima do peso, Matheus chegou ao limite e acabou brigando com dois dos seus ofensores. Para vingar os amigos, o jovem de 14 anos matou Matheus. O outro caso aconteceu na Universidade de São Paulo, quando o jornal Estudante e o Parasito ofereciam um convite a uma festa brega aos estudantes do curso que, em troca, jogassem fezes em um guia. Em julho de 2010, um aluno da dona Sete do Colégio Neuza Rocha, no bairro São Luís, na região da Pampulha de Belo Horizonte, foi espancado na saída do seu colégio, com a ajuda de mais seis estudantes armados com um soco inglês. A vítima ficou sabendo que o grupo iria atacar outro colega por ele ser folgado e atrevido, sendo, inclusive, convidado a participar da agressão. Um outro caso, julgado no Rio Grande do Sul, a mãe do bullying foi condenada civilmente a pagar a indenização no valor de R$ 5 mil à vítima. Foi um legítimo caso de cyberbullying, já que o dano foi causado por meio da internet, em fotologa, logo hospedado pelo portal Terra. Em alguns casos de assédio, escolar entre crianças tem anuência dos próprios pais, como envolvendo um garoto de nove anos de pretrópolis. A mãe resolveu tirar satisfação com a criança e constantemente agredir seu filho na escola e na rua. Mas o pai do outro garoto, em resposta, procurou a mãe do outro garoto, chamado de Boioli Magrela. Ela foi empurrada em uma galeria, atingida no rosto, jogada no chão, e ainda teve uma costela fraturada. O caso registrado em um vídeo foi veiculado na internet e ganhou os principais jornais e telejornais brasileiros. Já em 2011, teve o Massacre do Realengo, no qual 12 crianças morreram alvejadas por tiros. Foi atribuído por ex-estudantes da escola e ex-colegas do atirador a uma vingança por bullying. O atirador que se suicidou durante a tragédia também citou o bullying como a motivação para o crime nos vídeos recuperados pela polícia durante as investigações. Esse caso do Massacre do Realengo ficou marcado na história do bullying e cyberbullying no Brasil. E você poderia usá-lo, por exemplo, relacionando com a série, os 13 porquês, falando que esses casos acontecem tanto na realidade que acabam virando séries, que acabam indo para a mídia. E você pode usar também como fundamentação das consequências da prática de bullying e também do cyberbullying. Você pode também usar como exemplos de coisas que acontecem cotidianamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós também temos mais casos noticiados pela mídia brasileira. Temos o caso que aconteceu lá no Paraná. Em fevereiro de 2012, pais de dois adolescentes no Paraná foram condenados pela justiça após uma denúncia de cyberbullying cometida pelas filhas a pagar R$ 15 mil de indenizações por danos morais para a família da vítima. Dos colegas de sala da vítima, teriam conseguido a senha de uma página de relacionamento na internet e violaram a conta do adolescente, postando mensagens pornográficas e alterando a fotografia do perfil. Em 2013, Alexandre Serviço Santos, aluno da Escola Estudor Efigênio de Jesus Werneck, em Santa Luzia, tirou em dois colegas. Em depoimento, a polícia afirmou ser vítima de bullying. Na manhã da sexta-feira do dia 20 de outubro de 2012, no Colégio Goiás, em Goiânia, um aluno vítima de bullying abriu fogo contra os colegas, matando dois e ferindo quatro. Ele custava o oitavo ano, era filho de policiais militares e foi contido pelos colegas e pelo coordenador quando parou para recarregar a arma. Em Várzea Paulista, na noite do dia 18 de dezembro de 2017, um menino de 12 anos foi assassinado a paulados por uma criança de 9. Segundo o delegado Marcelo Ferrer, a vítima procura, provocava constantemente o menino, que é extrábico, chamando de galo cego caú. A vítima ainda chegou a ser socorrida ao hospital de Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos. Nós temos vários casos que aconteceram, terminaram em tragédias e alguns, pelo menos, foram resolvidos. Mas você pode usar isso para fundamentar a sua opinião. Sempre use esses dados, sempre use repertório sociocultural, porque você vai pontuar na competência 2 e você vai mostrar que você sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta. Que você tem bagagem para falar o que você está falando, para fundamentar o seu argumento e não deixar somente a sua opinião no texto. A sua opinião, que é opinião sem justificação. O argumento, lembrando novamente, o argumento é opinião justificada. Justificada é você colocar o que você acha, o que você pensa, mas justificar isso. Justifique com exemplos, justifique com algum repertório sociocultural que eu te dei hoje. Essa foi a nossa aula de repertório sociocultural para o tema de prática de bullying e cyberbullying. Te vejo na próxima aula.